Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Cici Tapaué, eu vou fazer o vídeo ofertas da hora, semana 24. Tapaué é, lembrando que essa semana 24 é a última semana do vitrine 6, apaixonado com vitrine 6? Então aproveita as ofertas, porque algumas que estão no 6 não estão no vitrine 7. Vamos lá gente, apareceu o Icaneca, obrigada a Erika Empreendimentos que enviou para mim essas fotos, porque o meu site ainda hoje não abriu da semana 24. Caneca Alegre, linda, chocolate, R$ 29,90. Eka Tupper Mini 500ml, R$ 39,90. Se você não conseguir ler, é porque eu tô um pouquinho fosso mesmo, ó. Essa aí é, 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 ai, 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 é, tigela instantânea, instantânea. Não dá para ver o tamanho, R$ 29,90. Essa é o desse pote, né? Pote instantânea, ó. Preocupa não que vai ter mais ofertas da hora, vamos que tem, que é isso que nós temos aqui. Vamos lá para você ver, olha gente, apareceu muitos produtos repetidos da semana 23. Então não fica triste se você não comprou na semana 23, não, porque aqui, ó, super instantânea. Essa aqui é 1,1,3 litros, R$ 46,90. Essa aqui, gente, deve ser a super instantânea, ali, ó. Aquela menorzinha, né? Pelo que dá para ver aqui, ó, menorzinha. Deve ser 575ml. Pronto! Essa aqui é R$ 46,90 de 1,3 litros. Ao copo aí, bonito, tropical, 470ml, R$ 26,90. E a Refri Line Quadrada. Ela aí do... Ih! Está com cara de R$ 3,3,49. Pronto! Vamos lá, vamos ver o que tem interessante. Olha, gente, isso é muito interessante. Tupper caixa, café, filtro clássico, R$ 1,7,81,90. Gente, ela veio para venda. Isso aqui foi brindicação, eu não consegui pegar. Olha só! Ela veio para venda. Se você é apaixonado com os clássicos da Tapoe, agora é a oportunidade de pegar de café. Ah, tem tupper redondinha ainda, chocolate, R$ 29,90. Tupper redondinha, chocolate, não. É aquela... Loucos por chocolate, senão você vai achar que é bistrô preto e branco, né? Não, é essa rosa linda aí, ó. R$ 15,90. Ainda tem um potinho 140ml do Marvel, R$ 15,90. Isso aí é novidade. Olha também a novidade na semana 24. Tupper cebola bronze, quem queria, hein? R$ 23,90. Tá. Tem uma tigela maravilhosa. Essa aqui de 100ml. O quê? 100ml. É, 100ml, R$ 27,90, pequenininha. Gente, lembrando que lá na Shopee eu tenho lojinha também, tem vários produtinhos também. Lá tem até o Tupper cebola pérola, tá? Quem tiver interesse. Freezer time azul, 1 litro, R$ 34,90. Isso também é novidade na semana 24. Olha essa aqui, porta-ovos, lindo, R$ 77,90. Se você não conseguiu o tigre no vitrine, voltou agora pra você na semana 24. É que o Tupper 1 litro, R$ 51,90. Essa cor damasco, é que o Tupper lindo, ó. Essa azul aí de 500ml. Deixa eu ver o nome. É, azul clarinho. Azul, azul sereia? Deixa eu ver. A plus cola linda azul, R$ 34,90, eu tenho dessa, tá? Muito lindo. Olha que legal também, hein? Boca não dá pra ler quase nada, gente. Ó, e se eu não souber o nome da peça, tu eu peguei, como é agora? Retangular baixo, isso. Retangular baixo, R$ 19,90, é aquele que a tampa só encaixa. Ah, essa aqui é a Basic Line. Basic Line translúcida, com a tampa marsala. Um litro, R$ 63,90, é essa aqui que é um preço. Puxa, por que um litro? Isso aqui tá errado, não, gente? Isso aqui deve ser cinco litros, né? Isso aqui deve ser cinco litros, tá? Não dá pra puxar, é cinco litros. R$ 63,90 é cinco litros, gente. É cinco litros, tá bom, menina? R$ 63,90. Nunca é um litro, hein? Ah, e farinha de rosca, Tupper Kast, farinha de rosca preta e branca. Tupper Kast, farinha de rosca, é a tamanha de sal, tá? R$ 43,90, farinha de rosca, não dá pra ver nada. Deus abençoe vocês, minha filha, se inscreva nesse canal, porque a gente tenta fazer um vídeo. Olha de novo, bem na semana 23, tigela murano, orquídea, R$ 36,90. Tá, mãe, vamos lá tentar. Vamos tentar pela fé, 1,3 litros. Tem aí que não dá pra lembrar de tudo. Ah, gente, dá pra lembrar de tudo, não. Tupper Pratinho, baby, safari, 500ml, R$ 34,90. R$ 500,90. Gente, tá muito ruim a imagem, mas vamos na fé, minha filha. Aproveita o funil aí, ó. Vai lá na semana 23, que tá perfeita a foto. Funil amarelo. Gente, pouquíssimas ofertas, novidade aí, ó. Os produtinhos, queridinho da Tapaué. Esse aqui já tinha vindo também, que é a Eca Tupper de 500ml. E dois refri box, né? Essa cor rosinha aí, ó, R$ 69,90. Já vi esse produto também, já vi esse aqui. É, tá meio repetitivo, gente. Não dá pra ver muito. Ai, o bico de mamadeira aí, ó. Quem não tiver mamadeira, não quiser comprar esse bico aí, vai perder. R$ 29,90. Por quê, gente? Eu achei ainda. Vamos aguardar mais. Claro que é pra esse esse produto que é excelente. Esse de guardar ovo. Até a cebola bronze, beleza. Essa classe dos cafés aí, café com filtro, né? Também, muito legal. A caneca de chocolate. Muita gente quis essa caneca rosa, não pôde pegar. Eca Tupper de 1 litro quadrada, né? Da Mini. Ó, tem também e tem esse aqui. Falei, não, falei não. Mesma coisa, ó. Esse produto repetido semana 23. Refri Line. Essa cor coral R$ 24,90. É pequenininha. Esse Refri Box, né? Fuxia R$ 460,19,90. E é que eu não consigo pegar a espátula turmalina R$ 29,90. Então, o que eu quero dizer? Que tá repetido alguns produtos da semana 23. Mais poucas novidades na semana 24. Vamos aguardar que a Tapawena é boba. É a última semana do vitrine. Ela deve lançar alguma coisa aí, né? Mais novidades aí. Mas é isso aí, gente. Lembrando que eu vou fazer mais ofertas da hora quando o meu site abrir. Que eu quero mostrar pra vocês conseguir ler tudinho que eu tenho pra falar. Muito obrigada. Um beijão. Se inscreva nesse canal. Dê um like. Até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau. Fique na graça de Deus. Não esquece, não.